E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, eu sou o HD, agradeço a você de coração pela boa e pelo carinho, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like nos comentários, top 5 ou top 10 MCs, então bora lá reagir às batalhas rapazadinha, bora, 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 bora! O que eu tô fazendo meu bigode? 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 Então salve Lelê, eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima, eleva as mina Mas o ano é novo, é 2024 Artefato, antepassados, não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo, tirar os sapatos Pra poder andar descalço e me despedir vaidade Então por favor, mais que ele for, entonação, olhando pra eles, gritando Tem excesso de verdade Eu tenho essência, mano, tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga, quem me julga é o jurado Ante descalço, mas na partida tem o filtro Anto descalço, só que ele vim, que é capo de vidro Não vai entender, mas agora eu tenho dimensão Você quer rima, você quer povo, você quer construção Não interessa, mano, a mesma rima na função Não é a mesma rima, tem outra percepção Flow, ideia é construção É o que eu quero, você quer me dizer Mas não adianta nada, pois viva a idade e ego Você tá banhada e se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer, paga e paga e paga Eu vou entender, se você não consegue, eu vou te responder Me apontou o ego com o dedo, pode crer O que apontar em mim é o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de maidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje eu causei sua morte Te olhei, enxerguei o espelho Depois eu quebrei sete anos de sorte Sete anos de sorte, então pode pá Só quero em mim se sete rimas Sete pão de te agar Não vai entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano na função Tá perdendo as rimas Era o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a plateia e começa a gritar pra mim Você tá ciente que agora eu te amasso Você vai sair dessa trilha Qualquer da fita já ficou em choque Tava dando um salve pra sua família Mandando as últimas palavras Se despedindo Porque agora você já era Você tá ciente que não adianta Pagar de louco Que eu sou bem mais fera Não Eu não falei que você era o meu pai na trilha Eu não dei um salve pra família Tô dando um salve na minha família Se é que você tá entendendo Agora você passa mal Tem família assistindo em casa E tem família perdendo a final É que tá vendo porque a família é nós dois E meu parceiro quem vai vencer esse empate Nós só vamos descobrir depois Porque aqui vai vencer Quem conseguir mandar a melhor rima E não adianta Aposta no preto Mas não se confunda só por melanina Toda essa você fala da melanina Aposta no preto Não confiando só na rima E sobre a melanina Eu tenho que dizer Assista o teto preto Que eu causei em você De novo a do teto preto Essa é forçada Vai ser o teto preto É moleque novo na balada Aqui é minha família Mas você toma o pau Aqui você rima e paga de brabo Teto preto é na default E aí se eu tiver na default Se tiver teto preto E tiver passando mal Veiaco quer julgar O novinho na balada Se não pagou minha droga Você não pode falar nada Aí eu vou dizer Eu não paguei sua droga Engraçado Nem você E aí É meu parceiro Na moral É meu filho Passou mal Pode te ajudar Lame o sal Só que agora a rima é a mesma Eu tô usando sal Pra atacar nessa lesma Até porque Mano eu tenho conteúdo Eu usei droga dos outros Quem tem amigo tem tudo E mais de 3, 2, 1 Obrigado E aí cut O que aconteceu? Faz essa cara de cu Claro que o beat é blue Bunch Reclama no twitter É o pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano Sabe que agora nem brava Não tem pássaro que tem Mas hoje você toma dois bombons sem asa Do que você tá falando Hoje eu te mando mano pra casa Você vai vendo que agora você tá vendo Não sou anjo Eu não tenho asa É por isso meu mano Que você deu o azar Sem cometer falha Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha E aí você vai ver Você vai ver O nome da mágica de batalha Porque eu sou igual manter Eu me alimento Medalha, medalha, medalha Medalha, medalha Só que você é o mega Você é tipo um avó leão Sem ganhar batalha Eu venho sua vez É Contra um canto é medalha Medalha, medalha Só que eu sou o rei da porra O canto é metralha, medalha, medalha Medalha, medalha, medalha Me traga Outro adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som Eu vou grita demais Porque no meu quarto ninguém não via Hoje eles tão te escutando E pra criança cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que vossa é uma piada Arrombado cê toma pontura Quer comer os outros e ter namorada Três, dois, um, limpa Três, dois, um, limpa Eu não vou comer Eu comi Fromu Viva! Viva! Viva de 3, 2, 1, viva! Eu não vou comer alfomim, posso ir famizado. Ela é minha namorada, até porque eu lhe vi ao cunhado. Viva! Você tá me mandando que eu tô no trilho. Domingo eu almoço na casa da sua mãe e na quinta eu expor com o filho. Viva! Tavim, Apolo, aliás, você que é o filho, afinal parece que é um velho de colo. Você não rima nada, não entendeu? É por isso que a parada é louca. Ele é velho, tá falando tanta merda que a geriátrica vai na sua boca. Aí! Tavim, Apolo, ele consome, só tá bravinho porque não conseguiu fazer hype com o meu nome. Realmente, eu vou te matar, Liu Bi. Chama o ursinho fu pra ver se vai te salvar. Uaaaaaah! Tem um rap improvisado, você não passa aqui no neném e nem no verso improvisado. Por causa que na verdade eu não preciso de dinheiro e nem na rima eu sou diplomado. Você entende o que eu faço agora, irmão? Porque eu tô na improvisação. Você tá ligado que eu já sigo agora por causa que eu tô na função. Eu vou mandando agora que a rima é boa. Você tá sentindo o nome de tudo. Relate que me passa a coroa, vem! Por isso que eu quebro esse cara, meu mano, que ele não aguenta. Fica cheio de deboche, só que na minha frente não tenta. Por isso que eu quebro esse cara, meu mano. Você tá ligado aqui no cerebelo. Ele tá só de ser chamado de japonês e aí vai cortar o cabelo. Não é verdade, isso não é verdade. Você calma, traça que agora eu bato, mano. Eu já chego na sagacidade. Então, você calma, você falou de Enem. Por isso, mano, você é meu aliado. Realmente, você falou de Enem. Queria batalhar, mas chegou atrasado. Então, fala que eu pego, que eu faço, que eu faço isso daqui, meu mano. Você sabe, você vira freguente. Até porque, sabe que eu rimo. Hoje é que é minha vez. Eu me intitulo, só que hoje vai pra bala. Hoje vai ser 3, 2 a 0. Novo rei do Tchulala. Então, você calma, já faço minha mensagem. Você calma, mano. Essa daqui é a modalidade. Já bato nesse mano. Hoje em suas pernas treme. Atrasado do Enem, controle, não virou um meme. Tinha uma música pra lá. Jura de Jura. Tinha uma telah. Você sabe muito bem que sua rima é merda. Por isso, você não vou tirar o por causa da lourinha. Você se fudou, porque senão pra com sua queda. Então, você calma, só rima a merda. Por isso, eu vou chegando. Você sabe que eu chego, eu embaixo do Tchulala. Onde você tá fudida? Porque você acabou de cair com o toque. Tem um pare-seite. Seu diferença é que eu não me caro de tudo, mano. Pode ter certeza que eu não vou ficar no NG. Até porque, mano, pode ter certeza que eu tô protegida, meu mano. E honrando meu tremeiro. Ele fala só que você não é maloqueiro Antes de acertar a família, eu vou te acertar primeiro Você quer me acertar primeiro? Então você calma, eu vou chegando E basta você saber se é a longa Você vai me acertar primeiro, se fuder eu faço isso Quero me acertar, eu vou ir na sombra Não, não é mentira, não por isso que eu vou chegando Você sabe quando você vira meu fã É que eu vou juntando, não é a força da amizade É discurso no junto, mas você prefere a brincar Tudo bem, só que na batida eu não me acabo Se eu te chamo Naruto, eu sou tipo um gorudo Minha rima vai fazer você tomar um up-up Aê, ó meu parceiro, por isso que agora é coerente Ele parece que eu faltar, eu te parto de trás pra frente Nossa, eu sou uma normadora Eu vou chegando um monstro Minha rima é duradoura Por isso eu vou batendo Essa rima é minha Eu sou raiz, eu sou naruto Você porudo, MC mortinha Caralho Eu que sou matinha, tá panguando Que o cyber chegou a três meses Eu tô rimando mais de seis anos Só que no final de tudo, mano, é pra esse prota Filho do demônio, assassino, não tem Sou a demônio, assassino, eu sou aqui dona rosa Aza que cê me ia louca, cê sabe trouxeira na boca Por isso eu vou chegando Você significa que ela chegar na batalha Ela vem vendo que ela trabalha E ela vem falando Ela surgitando omission Olha só que engraçado Puxa essa arbeteira Sabe eu sou indigente É forte que isso é que cê quer Hoje aketo Start quando tem dente Ele fala de interno, tudo que eu mando agora e vá Só que no final dos irmãos eu tô rindo, não pode ter certeza que não será quem vai matar Fala de inferno, isso que você disse Foi esse o inferno do Fante, que é uma na rosa Esse é o inferno da Levinsky Eu tô fazendo rima, eu vou tirando rima Eu vou fazendo tudo isso perante essa cidade É que eu posso rima com amor, eu posso rima com ódio, não importa Pra mim nunca vai faltar vontade E você pode fazer o que você quiser Mas pra que tu nunca se você vai tirar do pódio É sempre assim a ironia do humano Primeiro prega o amor, ganhou com pegar o ódio Isso que é moda, mano que seria o pódio Eu preguei amor, eu preguei dor Foi por amor, não foi por pódio O amor ele tem duas faces Entendeu que é parada, você é um ganga frouxa Falo de amor, mas eu falo de ódio Eu sou bandoso, mas eu não sou trouxa Você é o dois, sempre eu vou porça, não deixo pra depois É que eu vou fazendo esse verso, eu tô desperto E vou provar que você é feijão com arroz Você quer rimar, fala que tem duas faces Aí meu parceiro, eu vou provar que eu sou as ruas Você tá falando que você tem duas faces Essa daqui é o amor e eu preenchi as tuas Preenchi as tuas, eu preenchi as ruas Foi quando eu botei na cara e você me é verdade Eu posso falar de amor, não vou falar de ódio O que importa é minha personalidade Lino, quando você abre a sua boca Sabe por que é que agora eu tô impressionando? Se você abre sua bocinha e fecha meus olhos Eu não consigo saber qual é a MC que tá rimando O meu chão é o lino Por isso mesmo que essa moça é prepotente É que você fecha o olho, tudo bem barreto Já dizia o que o olho não vê, o coração não sente Mas hoje eu vou provar que você tá fudido Você fala que o que importa é somente a personalidade Olha, tá feliz, outra hora, mas tá triste Que porra é? Essa é o seu torno bipolaridade? Sim, sim, sim Isso é um transtorno de bipolaridade O que me deu sair da minha rua e na primeira bunda É incrível a polinha nessa cidade Essa é a caparada Com que o olho vê, o coração não sente, pode pá Então abre o olho pra ver o barro rimar Que quando você abre o seu olho, o coração vai transbordar O coração vai transbordar do quê? Vai transbordar do quê? Vai transbordar de todo esse sentimento? Ou vai transbordar de toda a ideologia que você mandou? Que pena, que era a palavra da um vento? Eu não entendo o que você fala, meu irmão Por isso que a minha rima não tem coração Porque você é prepotente e a sua rima preenche coração A minha preenche a mente Eu já falei que você é um inseto E é por isso mesmo que tem futuro concreto Joguei palavras ao vento Aqui o bicho faz curva Só que se fodeu, o papel é reto Essa é a minha parada E nem da quebrada É o poder da palavra Não o meu estilo O meu estilo é fazer minha rima É falar de ódio Ou falar de um vídeo E no final natal lino Eu não posso ser contraditório E disso eu sei Por isso que eu gosto de ensinar seu velório Mano, eu sou o rei Sabe por que que eu faço freestyle? Cê tá ligado, cê não é hip hop Mas eu tô tipo emicida antes de fazer o rap Primeiro liga e pergunta se pode Essa daí Entre o emicida Vou te ligar e saber se eu posso fazer o rap Peraí Chamada perdida Vai Cê não tá me atendendo ao operário Me ligar pra saber se pode fazer o rap A nova rede Tô ocupado Você vai ter que me ligar Pra ver se deve ser fazer uma tech É Chamada perdida Pra combinar com todas as vidas que fazem rap Cê tá me entendendo Desse jeito Que você toma um pau Você olha isso como uma cultura Eu vejo isso como um hospital É Eu vejo isso como uma rua Vejo isso como um movimento Parceiro aonde nós estamos aqui dentro Tendo que respeitar o centro Eu servei meu parceiro Isso aqui é a cultura de rua Hospital da rua A arte que se usa Pra salvar as vidas Nessa noite E cê passou Então tira a minha vida Tem maldade Continua Porque se você tem Sempre a minha vida Aqui dentro vai nascer mais uma Você tá me entendendo Desse jeito Que eu sou inteligente Porque eu sou um girassol Se você me matar Eu me transformo em semente Então Volta a ser semente parceiro Porque cê não pesa na minha Essa planta eu cortei no caulo E depois dessa noite Cê virou a multinha Vai Vai ser transportado Pra outro lugar Essa semente Eu cortei na sua mente Parceiro no triste Está aqui ganhado Claro que eu sou uma multinha Porque eu faço Meia rima na hora Já que eu sou uma multinha Eu tô me mudando A toda hora Você tá me entendendo Desse jeito Que eu grito socorro Eu sou uma planta Que mata sua fome Não tem a pizza completa Aproveite o broto A do de nós Tem um lugar na vida De cada um de vocês Tô ligado Parceiro é feroz E vocês não entendem Tudo o que nós fez Eu sei que esse moleque Tem uma missão Dentro de cada um coração Só que eu faço Minha revolução Dentro da mente Mano Eu não puxo um canhão Achei essa engraçada Você também nunca ganhou O estadual Hoje eu piso na tua cara Igual eu pisei No palco nacional Essa dupla é cada hora E me mano Nós não é bom moço O chuao amorte Tua canela E o teu caramelo Voa no pescoço Calma calma aí moço Fica tranquilo Que eu já sei como é esse jogo E no final das contas Vocês vão ver Que eu vou apagar esse fogo Esses moleques É fogo de brasa É fogo de palha Eu sei que vocês Têm qualidade Vocês só precisam Da popularidade Sendo rap Tá sem qualidade Demorou no instrumental Ai de novo o Samuel Nunca vai ir pro nacional Só que esse ano eu vou Porque eu tenho 17 Quando eu for campeão Você me assiste pela internet Quem não é meu papel? Ou quem sabe tu vai pro nacional Lá no bolso do Neo? Ai caramelo Parar de ladainha Rimou contra o 90 E você parou na carrocinha Ai de novo Ai de novo Ai de novo Toda vez Essas pontes Que é louca Só fala dos outros Tira o ovo Do Neo da boca Morem sem maldade A rima do 90 Que foi usada Pelo César Uma rima boa Inventa Não, 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 não Porque se essa não for outro Cachorro que late muito Só vai parar no meu ponto Independente Esse é o esboço Cachorro late um tanto Lá na frente Que perdeu o teu pescoço Vai bater no tatame Aqui é dois vira latas E dois cachorros de madame Então agora Respeito o tatame Cês só grita Cê tá Cervando pra caralho Sério E vem pane Falou que eu também Cervando Que legal Olha o magrão Novando Tomando um pau Aqui nesse potencial Falou que cervou Depois que a vó A verdade dói Tem medo de cachorro Parecendo um motoboy Motoboy eu sou Igual cachorro E sem maldade Esse cachorro te derrubou Cês mandam rima Cervando com os caras Cês não tem potencial Cachorro que late muito Vai ganhar o nacional E você quando chegou Aliás ele foi Mas esse cuzão nunca ganhou Mas e aí hipocrisia Por isso que tu ralou O teu irmão nunca foi E foi ele que falou O filho da minha cara O round inteiro Ainda não mandaram uma rima rara Eu nunca fui pro nacional Você é baba ovo Então vai lá esse ano Pra eu te espancar de novo E agora cê toma na cara Tá pensando que a moça Vai tocar uma pá de porrada Cê sabe Enquanto o Prado Não arruma nada Nem se pega seus dez pontos Cês me tira da jogada Cê pode correr atrás Porque o Prado te bate E ele tira a sua paz Eu tô na guerra Cê sabe que cê não arruma nada Não pense que eu vou ter pena Porque eu vou ter tonelada E é pouco Eu vou te atropelar Tá de touca Atropelo mesmo Eu vou te mastigar Cê tá procurando o Nemo Falta a nadadeira pra nadar Não tem como correr Melhor sem cisgueira Não vai cisgueira Porque na verdade Você não faz Mandando o flow do Breno Cê acha que é eficaz Só que parceiro Realmente essa improvisada Vai ter que fazer Doz volta pra carregar Tonelada de De rima que eu venho Manda aqui no pique Na verdade Não tem como você fluir Parceiro cê entende Que essa é a rinha Breno Cê é rei do Detroit Só que eu sou a rainha Eu tô checando que essa aqui é a sessão Só que na verdade parceiro Essa é improvisada Eu não quero te amassar Só quero entrar na jogada Por isso mesmo você Eu venho pra rimar Se você não sabe esse flow Eu posso vir pra te ensinar Nem só de grito vive o homem Eu no meu caso O silêncio me alimenta O mesmo silêncio que aparece Quando não tem as palmas E os gritos em volta O silêncio que tormenta Cê entende? Por isso mesmo Quando eu olho pra MC Eu vejo o próprio reflexo E eu tento colocar rimas Em cima de uma batida Sem apontar seu defeito Só fazendo verse nexo Nem de grito só vive o homem Mas eu tô na correria Eu não vivo pelo grito Eu vivo pela energia As mãos pra cima Aquela vibe Meu freestyle E uma punch É euforia Eu vivo Nesse momento Irmão E o silêncio é o que responde Que eu não tô bem longe De fazer o que eu quero A forma não é o suficiente Pai Eu tô na missa Como o James Fox Eu não Eu vivo por propósito É óbvio Eu não vivo só pensando em óbito Eu vivo meu mano Pensando em muito mais Do que ter uma conta Com zeros bancários Ou sei lá Só um depósito Por isso que eu me deposito Cê não entendeu? O papo é reto Ele não é torto Se você vive pela vibe E a mão pra cima Se a plateia não te manda vibe Você é um homem morto Sou um homem vivo Porque minha rima Responde o que eles pedem Meu parceiro Você fala sobre seu depósito No pico mano Ou se pá Pode ser Ted Não me importa a forma Que ele vai chegar Mas eu sei que quando A gente quer consegue Porque travando mano A trancos e barrancos Eu tô fazendo minha conta Subir só mandando rap É Ted é ursinho Hoje eu não tô carinhoso Cê não entendeu? Por isso que eu retrocesso Ted é ursinho Mas eu sou um outro urso Você é Leonardo DiCaprio E hoje é o teu regresso Se você não entendeu Me depositei nas rimas Em cada verso Em cada estrofa Em cada vida que eu salvei Eu sei que eu me depositei Nas esquinas Não, eu não sou o Leonardo DiCaprio E você não é o urso do filme Porque eu não assisti o regresso Mano, eu sou o pequeno urso Na floresta Que atravessou ela a pé E tô no meu progresso Eu tô fazendo bem diferente Eu posso até ser o Rupert O ursinho que não é carinhoso Ursinhos carinhosos matam Porque abraço dele E mano, pode ser Enquanto 5 curiosos Pode ser Enquanto 5 curiosos Pode pá Mano, rima em brasa Então você pode ser um urso Pardo Mano, te garanto Cê pode ser branco E pular de volta pra tua casa Eu te garanto Que agora eu tô te batendo Se você não entendeu Esse é o peso do Bang Eu tô aqui sozinho Sem ter a minha gangue Eu urso pertubanco Me chamo de Ying Yang É, tem um urso polar mesmo Tá ligado Ele tá longe na Antártida Parceria Esse é o enredo Também tem um urso pardo Mas aí eu não me confundo Com o sistema Eu sou o urso negro É bem diferente Meu parceiro E essa selva é o domínio E você vê o que é A vocação A savana é diferente Na floresta Quem domina não é o leão Meu caminho Você já sabe bem Se eu rio Eu não tô sozinho Porque eu já pisei no encravo Já pisei no espinho E hoje eu tô aqui Pra pisar no Zé Pobinho Que pacha que é bom Mas pra mim cê é zafadão Você acha que cê ganha Mas você não ganha não Que tem uma diferença Eu vou dizer Eu já dou mexiqueta Dela muito mais folgada Que você Eu quero ver O que vai fazer Você sabe muito bem Com certeza vou diger Já afrontei vários inimigos Eu não peido pra você Não tem como Calma lá que eu tô somando Disparando Verso raro Na tua cara eu vou jogando Sabe por quê? Você sabe Eu não falo de igual Com as moleque lá da sul Cê quer flow de treco só Vai tomar no cu Cê nunca andou na trincheira Não é a mesma fita Que andar Na estribeira Você tá de brincadeira Cê tá ligado Eu vou te furar Que nem uma peneira A sensação De andar na trincheira Nunca vai ser a mesma De caminhar pela esteira Ô Dr. Pet Você tá de brincadeira Eu sou pitbull No ando tipo sigueira Ô Ô Ô Ô O Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ôô Jovem Democracia Eu não deixo o Roudy ir embora Eu te mato só com uma rima Só com uma frase Eu quebro a sua autoestima Pra mim vai ser uma honra Ensinar o seu menino Quando ele for criança Vai ensinar como eu ensino Black Panther, essa batalha não é nova Você perde pra mim desde o ano na rosa Por isso que a situação já fica gostosa Você acha que é bom, mas eu já matei o Flow de Bumpep em 2020 Toda vez que você me tromba, mano, você toma uma surra Para, Levinz Você é fraco, parceiro E eu não tô entendendo A batalha começou Esse cara se doendo Tá batendo, tá perdendo Hoje você tá se fodendo Bandeira é o caralho, quando é leão, você sai correndo Vai deixar, pai? Vem, vem, vem 3, 2, 1 Levinz, que hoje na noite eu vou te bater Quando o Bandeira cantar, esse ainda vai correr Você fala de leão, mas eu te matei no palco O leão sou eu, porque minha juba tá pro alto Você tá perdendo Fez esse seu flow cansado, só desenvolvendo Por isso eu faço rima, não se esqueça E quando o Black Panther rima, a plateia bate cabeça Vai deixar Tá suave, tá suave, tá suave, mano Ele quando rima chega na batida e faz assim Parece o Schuller falando, vem gritar pra mim Só que na minha batida, escutei Marechão Não preciso pedir barulho, eles fazem porque é real Eles fazem porque é real Eu tô no instrumental Por isso nessa fase, você vai passar mal Você fala que eu sou Schuller, um momento Porque aqui é o rei de um agão e o rei do entretenimento Quero que se foda, esse que é o baile Você pode ter certeza, mano, que agora eu vou rimando Se quiser eu posso rimar, tem braile Porque na batida você não faz nenhum detalhe E porra nenhuma eu sou a rainha do freestyle Não, você não é a rainha do freestyle Você é a rainha que só toma punchline Porque você não tem rima, não é, bro? Aqui tá o rei de Wakanda com o rei de Speedflow Mas, tá ligado, mano, que agora eu vou rimando Adonissu, que na batida eu vou dizer Terceira, mano, que você que tá fanguando Até porque na minha frente você é menino Quer vir com Speedflow, deveria ter chamado Lino Então vem comigo, tá ligado, né, mano, que eu já chego rimando Agora eu vou te bater Você se levanta, com certeza improvisada Eu com certeza não vim te bater Você falou do Lino, não tem improvisada A rainha do Tio Lala na minha frente não é nada Ah, Fê Eu me atapo, tchupo, veloce, rapo, tô na pista Agora, meu mano, eu faço merda, que corrente Fique sendo rima, cê não teve a disciplina Outra vez já tá apanhando Não fez de ar, se querem, gente, cê Fum, pepe, eu, torrasco, peque Eu mato essa grima, sabe que cê vai apanhar Já que eu tô na pista, hoje a pinta tá soldada Pintei no acelerador, tô pronto pra tudo a passar Fum, então cê pega, cê não agrega Esse MC já vai perder pra ser soberba Mas eu não vou perder porque eu sou mais tristadeiro Não perco filho pródigo, eu sou sangue do cordeiro É, sangue do cordeiro, mas eu minto Cê é sangue do cordeiro, hoje eu te classifico Você é dinossauro? Eu vou te falar Eu sou Indiana Jones, eu vim para de matar Cê entende? Cê corre, cê só te põe a pega E hoje eu te assalto com a casa da moeda Se você é dinossauro, faça improvisação Com meu flow de making ore, eu vim causar sua extinção Aí, isso eu pego na parada Cê tá ligado, mano? Agora que fala nada Você é Velociraptor, sem informação Com alta velocidade, mas nenhuma direção É, realmente tem nenhuma direção Eu te ensino o caminho, eu boto as migalhas no chão E desde pequenininho eu fui inspiração Eu mostrei seu caminho fazendo improvisação E eu vou volta Que mais que você me conhece bem antes Deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso só para ganhar, mano Vai se foder, ou se fode Vem pro Jack Claude, vou fazendo isso Se é nessa caixa, eu vou continuar gritando Pra minha barriga não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar Se a gente tá na batalha, nós vai alimentar É que você sabe que eu toco corações O flow e o beat são minhas alimentações Foi o Detroit que botou o meu maninho no outdoor Quando não tinha Detroit, falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe, sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo, passo que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Como mais trabalho Porra, essa é nossa diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso sem gritar arpa, sua baguinha não rimar Pode pá, eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim antes de eu te matar Porra Não vai matar o otário O cheiro do seu medo eu sinto, JP Você falou que não é o trio do flow, mas você arrancou o grito foi com o quê? Fala meu nome é JP, só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP, bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note O senhor é o zero, olhando com a sua cara Independente do que você fala, meu parceiro eu vou te dizer Realmente eu conheço você, antes do Detroit cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que que aconteceu Segundo o round no tocou o Detroit Ele olhou pro DJ e falou Cê me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio ou barulho de uma sirene Mas amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer beat Nós amassa em qualquer BPM Porque esses otários são uma beat Você sabe que cê treme Pode parar o beat que acabou o tempo E esses caras ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com beat ou até a capela, otário É isso rapaziada Foram exatamente 30 minutos Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5, Top 10, MCs, tudo divertido de novo Aqui no canal Rimasulo HD, rapaziadinha É isso, tamo junto É nóis Falou